Jesus, amém, aleluia, o Espírito Santo se enriquecendo nos nossos corações, essa noite, né? Que nós, ao menos, mais uns aos outros, como um casal, como indivíduos, e possamos dar esses testemunhos, que isso seja justificante para as nossas vidas. Obrigado pelo convite, Cícero, Sérgio, Thalias, enfim, a igreja metodista daqui do Curitiba. Muito obrigado pela sua qualidade, pela atenção, e que o Senhor nos ajude nesses dias para descermos mais dentro de Ele. Amém? Há uma unção Já posso sentir Verdadeiramente Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Glória a Deus Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Canta Tão certo como o ar que eu respiro E pode se ouvir Aleluia Glória a Deus Pai, nós agradecemos a Ti Por esta noite Porque Tu nos ajuda Até que o Senhor tem nos ajudado Sim, Pai Nós, na Tua presença, Amém, do perdão pelos nossos erros Pelas nossas falhas Queremos agradecê-lo Principalmente pela oportunidade Aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Amém Amém Amém, Senhor Quem anda sozinho Pode ir mais rápido Mas nem sempre vai mais longe Pois temos aprendido Que é melhor ser em dois do que um É bem melhor ser em dois do que um Porque um cordão de três dobras É bem melhor ser em dois do que um É bem melhor ser em dois do que um Porque um cordão de três dobras Porque um cordão de três dobras Não se pode romper Quando dois trabalham A mais pago em seu namor E quando a tristeza É bem melhor ser em dois do que um É bem melhor ser em dois do que um Pois temos aprendido que é melhor ser em dois do que um É bem melhor ser em dois do que um Porque um cordão de três dobras Porque um cordão de três dobras Não se pode romper Quando dois trabalham A mais pago em seu namor E quando a tristeza Há consolo Para os dois E quando um cai de mim Juntos se levantaram Estando juntos Na batalha Vencerão E quando um cair Juntos se levantaram Estando juntos Na batalha Vencerão Estando juntos Estando juntos Na batalha Vencerão Aleluia Amém 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 Amém